O que é o horizonte para você? Um sonho? Um descanso? Uma busca? A felicidade espera a gente. Um caminho? Um trabalho? Uma meta? Um limite? O fim? O próximo capítulo? Para você, o que existe além disso tudo? Além do horizonte, você vai ver que a vida é uma grande aventura. Eu vou atrás do meu pai, só preciso saber se você vem comigo ou não. Juntos, eu e você. Hoje, estreia a nova novela das sete, Além do Horizonte.